Fumad, o mer está muito mudado. É gentrificação. É gentrificação, é isso aí. É gentrificação, entendeu? Mudado, valorizado, tudo ficando muito caro, gente chegando, entendeu? Está tudo muito caro, isso é verdade. Fumad, eu fui mostrar o apartamento para a metida, com a nariz em pé. Cheguei lá no apartamento, ah, esconda aqui. Aí fui mostrar a queda para ela. Aí depois que eu mostrei tudo, já estava cansada, a abençoada falou para mim que não ia ficar com o apartamento. Por causa de quê? Porque a privada era debaixo do chuveiro. Ela fazia tudo num momento só. É que, assim, comadinha, essa configuração de apartamento é meio esquisita mesmo, né? Mas o que tu falou para ela? Dei dois gritos, mandei ela a merda, falei para ela caçar o que fazer. Só que aí ela falou para mim que eu precisava de etiqueta. Tirei a roupa e falei que minhas roupas tem tudo etiqueta. Ah, tentei, mas vai ver que não era dessa etiqueta aí que ela estava falando, né? Sei lá, vai ver que ela estava falando assim, de bons modos, entendeu? Educação mesmo. Kumadi, fala para mim, que eu não tenho educação. Kumadi, ela chegou para mim. Kumadi, olha como é que ela é cara de papel para mim que eu falava alto. Seja sincera. Fala na minha cara. Kumadi, você acha que eu falo alto? Imagina. Eu vou oferecer uma recompensa. Vou oferecer três quentinhas da minha Kumadi e vou oferecer dois CD da Xuxa assinado por mim. Eu, hein? Eu vou encontrar com o Xuxa dentro de casa. Bom dia, plateia linda. Ah, e aí, minha Kumadinha? O que que foi que aconteceu com o Ferdinando e o Alejandro que saíram daqui parecendo que iam tirar a paz da forca? Ih, foram tudo atrás de Xuxa, ela sumiu. Xuxa está perdida, né? Ô, meu Deus, será que ela está precisando de alguma coisa, Kumadi? Agora tu vê, Kumadi, ela estava vindo. Põe geral para o show dela. Naquele ônibus enorme com o de rosa. Não é possível não enxergar aquele ônibus. Eu quero saber qual foi o animal que não enxergou aquele ônibus. Tem, gente. Tudo bem, velho? Ah, tudo péssimo. Que hoje, cara, na boa. Não dá mais para dirigir no Rio de Janeiro. Só tem motorista irresponsável. Eu estava vindo, eu, no meu ônibus. De repente, tomei-lhe um porradão do ônibus rosa que eu até acordei. Você bateu no ônibus da Xuxa. Kumadi, tem que internar. Tá cada dia pior. Tem que internar, Kumadi. Peraí, vocês estão falando sério? Eu achava que a Xuxa sondava de nave. Eu já fui baixinho na época da Xuxa, cara. O meu senhor comeu o café da manhã. Brincar com o Moderni. Ai, Xuxa, me perdoe. Ele é amiga do cara lá de cima. Que o cara lá de cima, eu não sei. Mas a mulher aqui embaixo, que sou eu, vai aí mexer três tapas na tua casa. Não, vai nada, calma. Sem violência. Sem violência. É hora da gente se unir para achar a Xuxa. Ih, aqui ó. Acharam uma lora se assurpeita lá na Imadureira. Ai, tomara que seja a Xuxa, não seja ninguém com o cabelo nevado. Se não é ela, é a tcheca dos infernos. Eu vou lá ver igual esse caso, Kumadi. Beijinho, beijinho e pau pau. Pau pau. Já dei em cima dos seus boys? Admito que sim. Mas isso é a nossa família. Uhum, sei. Desembucha. Tô numa situação em que uma barra preciso da sua ajuda, mas sem julgamentos, tá? Passando pelo quarto esses dias, vi que o Alejandro esqueceu o cartão de creche dele em cima da cama. Eu peguei o cartão e fui passando nas lojas como uma louca. Acabei estourando o limite, Jéssica. Tá toda estourada? Tá toda estourada. Do nada, passou o cartão e ficou estourada. Fui passando, fui passando, fui passando. Quando eu vi, estourei. Só que agora, meu amor, preciso de você porque a fatura chegou. Eu preciso pagar isso antes que o Alejandro encontre, entendeu? Porque ele faz capoeira, né? E ele já vem logo com uma voadora pra cima de mim, meu amor. Porque ela é... Me ajuda, Jéssica. Cara, eu até poderia te ajudar, mas os roteiristas estão sem criatividade, tá? E a minha trama é a mesma que a tua. Eu estou precisando de dinheiro também. Ué? Você precisando de dinheiro? Sim. Mas está cheio de sacola aí, ó. Arrumou esse dinheiro onde, cara de pau? Então, lembra aquele dinheiro da galera do cursinho que deixaram comigo? Eu falei que ia investir, né? Investi em mim. Passado, você é louca. Mal começou na carreira de atriz e já vai ficar marcada no papel de pilantra. Que horror, Jéssica. Ao invés de me julgar, né? Pediu pra não julgar e está julgando, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos nos unir e ver quem aqui do elenco, da plateia, sei lá... Uma pessoa que possa dar dinheiro pra gente. Uma pessoa que seja facilmente enganada. Uma pessoa inocente. Uma pessoa de coração bom. Entendeu? Tem Dona Joa, né? Mas Dona Joa está no Congresso de Psicologia. Desnaturada, né? Gente, pelo amor de Deus, me deixou aqui precisando de grana. Ainda me botou pra cuidar da pensão. E você não cuidou de nada, né? Cadê? Não tem nada de cuidado. Nada disso. Tá tudo lindo, entendeu? Porque eu distribuí as tarefas. Eu acho você uma atriz maravilhosa. Sério? Você tá falando... Obrigada. Você tá falando sério? Sério. Você é maravilhosa. Faz uma cena aqui pra mim. Eu sou grávida de Luiz Carlos Prestes. Meu Deus, uma coisa linda! Foi bom, não foi? Foi muito bom. Nossa, tô toda limpiada. A próxima Fernanda Montenegro é você. Oi, cara. Eu tô tão feliz que você tá enxergando, assim, o meu potencial. Eu tô mais feliz ainda, né? Inclusive, daí eu vou ter que pedir 500 reais. Oi? Oi? Não. Como assim, 500 reais? Você falou que a primeira sessão era de graça. Eu falei pra você lá atrás. Lá na época do Zorra. Agora, na hora que eu falei, você não quis? Perdeu, perdeu. Jéssica, Jéssica. Não me peça pra dar a única coisa que eu tenho pra vender. Eu tô precisando de terapia, não de mais boleto. Dívidas. Ai, nossa. Credo. Para de se fazer de vítima. Assuma as rédeas da tua vida, Jéssica. Faz da tua vida o que deve ser feito, seja quem tu és, dentro do possível. Não sabe nem falar as frases motivacionais, entendeu? Que eu mesma falo pros meus seguidores na rede. Eu, hein? Olha aqui, deixa eu te fazer uma proposta. Eu tô pensando assim, de repente eu divulgo teu cursinho, entendeu? Eu nas minhas redes sociais e você me dá uma percentagem. Pra quê que eu vou fazer isso? Você só tem sete seguidores? Eu não tenho sete seguidores, tá? E mesmo assim eu posso divulgar também pros meus amigos do teatro. Você sabe que ator é tudo pancado da cabeça, toma remédio pra dormir, pra acordar, pra ficar acordado. Isso aí pode ser mesmo. Ator tem problema de cabeça mesmo. Agora ator de teatro geralmente é pobre, né? Mas, de repente, o pai paga uma... Tá bom. Eu te dou 20%. 50 é pegar ou largar. Fechado. Ai! Bom, independente da cuspida, eu amei fazer negócio com você. Fui. Beijo, querida. Vai, 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 vai. Oi, Furunco. Beleza? Deu certo, viu? O plano é o diploma falsa. Agora vamos lá pro plano B. Vou roubar todos os clientes da Dona Ju. Tudo bem? Que isso, Ferdinanda? Tá se multiplicando agora? Amor, vai ter que falar com todo mundo, tá? Aqui, ó. Beijo. Beijo. É lógico, simpática. Fale com todas. Isso é que quer me beijar na boca. Para de seduzir Tereza, sua louca. Desafio, ó. Tá a língua. E se uma Ferdinanda já faz sucesso, imagina sete bichas juntas, viado. Não adianta botar sete, dezessete e sete sete, que tu é bicha burra. E, Ferdinanda, você sabe, minha comadre viajou e nós combinamos de tomar conta da pensão. Eu vou assustar, meu amor. Mas antes eu tenho que ensaiar meu número de Rita Lee lá na Quinta Gay. Eu não posso deixar isso na mão. E cada uma aqui tem um horário, meu amor. Aqui, ó. Ritinha só pode ensaiar de manhã. Ferd Lee só pode ensaiar de tarde. Esse aqui, ó, só pode ensaiar de noite. Eu fico como? Fico maluquinho aqui com agendas de todo mundo. Tendo que coordenar, viado. Ferdinanda, você é zeladora. Amor! Amor! Cuidado aí, tá? Nós não somos zeladoras. Somos concierzas. Ferdinanda, você tem que me ajudar. Você tem que tomar conta, botar as quentinhas lá pra esquentar, botar as coisas das quentinhas e eu vou ficar recebendo o quê? A hóspede. Eu já ajudei, meu amor. Eu peguei as quentinhas, coloquei todas no congelador e dei um soco na cara de uma aqui. Eu peguei as quentinhas e já coloquei tudo no congelador. Tô ajudando. Mas quem mandou você botar as quentinhas no congelador, viado? Ué, meu amor! Porque agora eu sou uma só. Dá um boxe, saca de ventilar. Te dá um boxe.